Terço da Batalha Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo, me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo, me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo, me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo, me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo, me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo, me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Eu hei de vencer Eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder Segundo Mistério Deus do céu me dê forças Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder Terceiro Mistério Deus do céu me dê forças Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora me dê forças para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater, Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer, eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder, eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder, eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder, eu hei de vencer, eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder, eu hei de vencer, Jesus Cristo Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Quarto Mistério Deus do céu me dê forças. Jesus Cristo me deu o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Quinto Mistério Deus do céu. Deus do céu me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos roubos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que a graça de Deus, Pai, Todo-Poderoso, esteja sempre conosco, nos fortalecendo e livrando de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Iluminai, Pai. Iluminai, Pai, Todo-Poderoso, esteja sempre conosco.